Amanhã Pedir Pra Deus abençoar Todas as vidas mais sofridas Todas as vidas em confusões Todas as vidas sem a pretensão Vem ter Deus dentro dos seus corações Então assim Vou me deitar bem mais disposto Pra sonhar Junto a Deus Pai que nos protege Contra todo o mal Seu grande poder É o que me faz acreditar Amanhã Ao acordar Vou pedir Pra Deus abençoar Todas as vidas mais sofridas Todas as vidas em confusões Todas as vidas sem a pretensão Em ter Deus dentro dos seus corações Então assim Vou me deitar bem mais disposto Pra sonhar Junto a Deus Pai que nos protege Contra todo o mal Seu grande poder É o que me faz acreditar Então assim Então assim Vou me deitar Vou me deitar Bem mais disposto Pra sonhar Junto a Deus Pai que nos protege Contra todo o mal Seu grande poder Seu grande poder É o que me faz acreditar É o que me faz acreditar Para dar melhor Então assim Galera Invent melhores Seu grande poder Não fazarks todas as vidas Seu grande poder